Oi, estelaiada, olha a amiga aqui fazendo arte, braço quebrado, gente. Ó, ó o que eu tô fazendo, meu povo. Esse banheiro, pra quem tá novo no canal, ele não rumba, viu, gente? Gente, eu tô lá dentro, agora tô aqui fora, né? Eu tô lá dentro, arrumando lá, só que aí, eu lembrei que eu tinha deixado o banheiro de molho, sabe? Essa cor desse banheiro aqui, desse piso, é assim mesmo, viu, gente? Quando eu mudei era muito pior, tá? Bem pior, né? Aí eu peguei bem rapidinho, desfegar aqui, lavar a privada, lavar a pia. Porque, olha, tá numa situação esse banheiro, gente, pelo amor de Deus, sabe? Uh! Bom, olha, vocês estão vendo, gente, ó? Tocando a privada e colocando essa pia. Claro, né, gente? O mozinho ganhou lá do serviço dele. Ah, gente, eu vou ver se eu dou continuidade nesse vídeo aqui lá dentro, arrumando o quarto. Não sei o tanto eu vou conseguir. Gente, é o dia que eu fiz o vídeo do cisto. Vocês estão entendendo por que que eu tava tostada? Porque tem tudo isso aqui pra fazer e meu irmão vai vir pra cá hoje, gente. E quero que ache um pouco limpo, pelo menos. Limpo, limpo, limpo. Não dá pra eu limpar, né, gente? Mas melhorar um pouco, né? Então, eu tô lavando aqui. O importante é a privada sendo bem limpa, com candida, sabão em pó, né? Tô aguando lá a horta. Tô arrumando lá o quarto. Já já eu vou levar o três lá pra vocês verem o exedom. Pra vocês verem como vai ficar o quarto, né, gente? Gente, tudo eu não conseguia ainda arrumar, sabe? Aquelas coisas lá que eu mostrei pra vocês. Mas eu já arrumei bastante, já dei bastante jeito em bastante papel, sabe? Separei bastante pontos de 2021, 2022 e 2023. Então, já adiantou bastante. Queria tanto esfregar bem esse azulejo aqui, mas não vai dar. Aqui, gente, eu vou passar uns produtos. Tô esperando o meu braço melhorar, né? Mas... Eu tô forçando demais esse braço esquerdo, sabe, gente? O direito. E aí, acaba que... Como eu já tenho um desgasto nele, né? Os pendão, o secado, tudo. Então, ele acaba doendo muito. Só que eu tô tomando aquele remédio que é caro, sabe? No outro vídeo eu falei pra vocês que eu gastei mais de mil reais esse mês, né, gente? Então, por isso. Tô tomando também o remédio do braço, remédio que é bem caro. Vamos lá pra dentro, meu povo? Pronto, gente. Já deixei o banheiro lá. Aqui, ó. Tinha acabado de fazer aquele vídeo. Nem soltei o vídeo ainda, viu, gente? Olha, gente, o que eu queria mostrar pra vocês. O cobre-leito. Peraí. Deixa eu pôr o lado que foi arrumado. Ai, vocês estão com agonia de ver o braço assim mexendo, né, gente? Eu sei. Fique com agonia mesmo. Cadê o seco e costura? Aqui. Ai, é aqui mesmo. Olha, gente. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. O chão tá... Ah, mas que coisa, hein? É virado. Será que não vai servir, gente? Será que não vai dar certo? Nada. Cortou muito. Não vai dar certo, não, eu acho. Que peninha. Não, assim dá. Assim vai dar. Vai dar mais ou menos, né? Melhor que nada. Só que, olha pra vocês verem. Que engraçado. A costura... Tá aqui, ó, gente. De travessado. E, na verdade... Tá vendo a lista de travessado? Na verdade, ela era de comprido. Só que de comprido, como cortou muito, não dá mais pra usar. Mas tá dando pra usar, assim, ó. E tem as capas do travesseiro, viu, gente? Dá dó perder, né? Então, deu pra recuperar. Eu vou ver se eu consigo achar o vídeo dele. Vocês não conseguem ver. A costura tá aqui, ó. Isso aqui tava tudo queimado, gente. Sabe? Bati tanto no tanquinho que tá até gasto. Olha aí. Ai, que diferença, não, gente. Só de ter a cama arrumada, fala a verdade. Fala a verdade, meu povo. O Códio é da Bão. Eu achar... Eu preciso comprar o travesseiro também, sabe? O travesseiro tá tudo muito velho e faltando, né, gente? Que eu não posso pôr a capa e usar pra dormir. Deixa eu ver se tem a capa do travesseiro. Aqui, ó. Mas aí, isso aqui é de pôr e deixar tipo de enfeite, né? Que casa de roça. Essa roça aqui, né, que esses dias eu vi a Marta adorna arrumando parte dela. E que coisa linda, né? Vou dar uma pausa aí, gente. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Olha lá a mesa, o jeito de situação que tá. Vou ver se eu faço alguma coisa lá. Mas não dá pra fazer muita coisa, gente. Porque, como eu disse no outro vídeo, eu tô aguando lá, tô arrumando aqui. Eu vou dar uma lavada ali fora, uma organizada. Porque minha irmã vai vir. Pois é. Olha, gente. O tanto de conta que eu já separei tudo, ó. Botei. Só que não cabe. É tanto, gente, que não cabe em nenhum envelope. De tanto. Então, eu tô fazendo assim, ó. Daí, sabe o que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Forço a mão assim, depois você já sabe, né, gente? Fazendo assim, ó. E vou colocar naquele imóvel que eu trouxe lá de casa, sabe, pá? Pelo menos fica fechado e organizado, né, gente? Gente do céu. Elô, que horas são? 10 e 12. 10 e 12. Vamos ver como é que ficou, meu povo. Olha aquela cômoda, gente. Olha o quarto, a cama. Bom, gente. Lá eu não teve como. Eu consegui mesmo. Mas, aqui ainda é roupa que eu tô separando pra doar. Olha a cor de certas pessoas, gente. Aqui, ó. Lavei aqui. Toda essa roupa aí foi lavada entre ontem e hoje, gente. Agora eu tô batendo... Aguei minhas plantas. Eu tô batendo os panos de prato. A louça Heloísa lavou. Eu lavei tudo isso daqui. Vou pular o fogão, porque tá muito sujo. Fiz de tudo, mas não consegui, viu, gente? Ó, essa roupa aqui de serviço do mozinho, gente do céu. Bom. Deixa eu ver se daqui dá pra vocês verem. Tampar que tá baguncinha ali. Vamos ver. Vamos ver. Mais um minuto, eu vou lá mudar ele de lugar, gente. É, gente. É que é pano de chão que tem aqui, ó. Tá vendo? E... O banheiro. Bom. Do que tava, né, gente? Tá muito bom, né? Ai, esqueci de moer aquela planta ali. Ela fica pro lado de cá. Gente, vocês viram a hora que é? O mozinho saiu pra ir na missa e votar. Levar a Cirlei e votar. E depois levar... E comprar umas coisas lá que ela vai comprar e vai vir pra cá. E olha a hora que é. E eu tenho que esperar ele vir pra mim ir. Por causa que o carro dele não é direção hidráulica. O dele eu não consigo dirigir ainda, sabe? Ah, ontem também, gente. Eu limpei aqui essa geladeira, ó. Mais que limpei. Eu lavei, ó. Ó. Limpinha. Mas tava tão suja, gente. Tão suja. Mas é isso, gente. Então, um domingo de empresa pesada, com o braço quebrado e esperando visita, né? É, gente. Porque queira ou não queira, ainda não tá totalmente calcificado, né? E eu abuso. Não é que eu abuso. É que, gente, dona de casa não devia nunca machucar, né? Nunca. É... Eu faço com muito cuidado o mozinho chegando. Graças a Deus. Acabei de falar. Mas aí, depois... É porque eu tô medicada. Mas depois dói, gente. Mas dói. Faz assim, ó. Ó a mão. Tá quase. Faz assim, ó. Lateja. Gente, meu irmão tá chegando. O mozinho tá chegando. O seu leito tá chegando. E eu vou subir esse vídeo aqui. E vou pegar aquele carro ali. E vou votar, gente. Porque, ó vontade que dá de nem ir, né? Mas fazer o que, gente? Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhei meu domingo aí com vocês. Muita paz a todos. Minha gratidão a cada um de vocês. Principalmente quem chegou até aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.